Vamos lá então, para você que quer entrar no nosso mundo da dança, no meu, no seu, no nosso mundo da dança, vem comigo. Coisas para pensar, refletir e colocar em prática. Você sabia que quando uma pessoa entra na dança, várias outras entram junto sem nem saber o que está acontecendo? Pois é, isso acontece no nosso mundo. Isso acontece principalmente quando somos criança. Mamãe, papai, vovó, titia, já se organize. Se você quer que a sua princesa, o seu príncipe, seja assim o tchan da dança, perceba que a família toda vai entrar junto. Sim, porque é muito importante que a família apoie, porque senão o sonho muitas vezes pode, ó, oi, 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 morrer. E esse não é nosso intuito. Nós queremos que as pessoas cresçam e apareçam. Então, uma criança entrar na dança significa uma família entrar na dança. Ah, mas isso não acontece com os adultos? Acontece sim. Se você tem um namorado bailarino, uma namorada, se você tem uma amiga, um amigo, você sabe bem o que eu estou falando. Entrou na dança, você entrou junto, paralelo. Não às vezes para dançar, mas você vai assistir, você vai apoiar, você vai compartilhar, você vai aplaudir. E isso é muito importante. Então, a todos sejam bem-vindos ao Mundo da Dança.